Olha, eu quero abraçar o meu amigo Jailson, prefeito de Lima Campos, né? Prefeito reeleito de Lima Campos, que algum tempo atrás, né? Já tem alguns anos, uns quatro anos atrás, ele começou a dar aquele tchan no açude maravilhoso de Lima Campos. Olha que visual lindo, olha que açude maravilhoso, olha o projeto arquitetônico deste açude, que é uma fábula na nossa querida cidade de Lima Campos, bonita, com muito verde, né Jailson? Cidade em progresso, Lima Campos, né não? Maravilha Jailson, um grande abraço para você, meu querido prefeito, o prefeito muito amado, tá aí, ó. Nós passamos por lá uma época, até uns quatro anos atrás, né? Conversando com o Jailson, né não? Grande Jailson. O Jailson tem um ibope lá, aqui eu vou te contar, Dandu. É quase igual o de Luiz Fernando aqui em Sozé de Ribamar, é quase 100%. Não é não? Que legal. Olha, eu quero lembrar que a nossa, que a nossa, a nossa, a nossa, o nosso capote, nesse final de semana, bombou como bomba todo final de semana o capote. Por quê? Porque nós estamos em plena época junina, e as pessoas colocam de comer o quê? Olha aí, ó, quanto de comer? Um camarão grelhado, coloca de comer uma moqueca de peixe, coloca de comer um camarão, um camarão na brasa, uma anchova, olha aí, ó. Ó, é tudo, é frutos do mar. Aquela, aquela tarioba no molho de vinho, ou no molho natural, ou no leite de coco, o arroz de camarão, só no capote na raposa, né Elis, né Hilton? Ó, o capote na raposa, 35 anos de referência e de respeito, não é não? Olha, junto com isso aí, eu quero lembrar que a plena calçados, não é não? Tá com aquele VT, tem um novo VT da plena, tem produção, hein? Tem um novo VT? Tem? Atenção, olha o novo VT da plena, da Fran, Emanuele, veja aí, vamos lá. São Tantão e falou, São João mandou visar, São Pedro já disse, São Marçal mandou confirmar. Venha pro São João com o estilo da plena calçada, senhor. Sapato canavarro, café, por apenas 80 real. Sandália, bela flor branca, por apenas 47 real. Sapato beira rio, por apenas 67 real. Temos os melhores produtos pra você deixar seu pé bonito na rasta pé. Compre tudo isso no cartão pleno e parcele até oito vezes sem juros. Plena calçados, o seu estilo está aqui. Legal, e a Tom Music vai receber no dia 29 quem? Luiz Carlos, a fera do raça negra. Porque São Luiz agora tem uma casa linda, uma casa de espetáculo bonito, onde a noite fica muito mais charmosa, onde os casais enamorados ficam mais amantes um do outro, porque chegou o Tom Music, esse ritmo toca você. Então vem, vem maltratar de vez, estou com saudade. E a tua maldade me faz delirar. Olha que palavra linda aí do Luiz Carlos, do raça negra. Os convites já estão à venda aí, viu? Lá na Tom Music, na plena calçada, você encontra aí para o grande show, dia 29. Aí é o lançamento do novo DVD do raça negra, depois de Joelma. Depois de Marapavanelli vai estourar a boca do balão, não é não? Vamos lá? E como eu fiz o final, é o final. Vamos lá. E aí Obrigado.